Nesse ponto aqui Que eu acabei de ler Essa pergunta Eu, por exemplo, já fui uma pessoa Que teve profissões que não gostava mais Porque era pobre Dinheiro, tinha que comer Qual conselho você dá Desculpa Eu abençoo Eu abençoo demais Não tenho dinheiro e sou camareira Eu abençoo demais De verdade Senhor, assim mesmo Senhor, eu abençoo demais Esse meu trabalho, eu agradeço demais A chefia Senhor, eu não sei nem o que agradecer Mas abra meu caminho, abra minha mente Para que eu consiga encontrar um trabalho que eu gosto Não tem outra forma A hora que você é grata Todas as portas se abrem Mas a pessoa não entende Tem que agradecer, sim O trabalho que você tem Você está ali porque você tem um chefe Vai mandar praga no coitado Ele que te paga Imagina, você sai de manhã Essa porcaria Essa merda desse trânsito Está vendo? Esse filho do meu chefe Olha que bosta de emprego Olha onde eu estou Você acha que esse cara Vai brilhar onde? Lugar nenhum Lugar nenhum A partir do momento que ele não brilha A vida dele vira uma merda E acontece que ele põe culpa nos outros No chefe, na mulher Cara, aprende com a vida Escuta o que a gente fala Seja maior Você é filho de Deus perfeito Pau na máquina, velho Eu acredito muito que quem é bom em dar desculpas Não é bom realmente em nada É um ciclo sem fim Eu me banco Eu sempre me banquei Eu era pobre Eu nasci num barraco Eu sempre me banquei Eu vendia roupa com 9 anos Eu enrolava cabelo de Bob com 10 Eu fui secretária Eu sempre me banquei Eu sou contadora Imagina, eu contadora Formada contadora Eu não consegui Eu queria ser dentista Porque minha boca é assim É pra frente aqui Aquela pobreza Como? Eu entrei na faculdade de odontologia Mas eu não tinha dinheiro Então, assim Eu sei o que você se bancar Dói Dói Mas se banque Vale a pena Olha pra minha cara Tô triste? Eu não tô Eu tô feliz Eu tô plena nessa vida maravilhosa Quando você começar a falar A vida é uma bosta A vida é uma merda Olha pra cima O teto da tua casa é azul Planeta Terra é azul Olha o teto Ele é azul O teto de onde você mora é azul Que coisa linda Aí você vai ver aquelas árvores maravilhosas Que Deus faz crescer Gente Só por isso Já começa a ajoelhar De estar vivo De respirar Com a árvore Eu lendo Quando tem muito trânsito na marginal Normalmente tem alguém que dirige pra mim Porque eu não gosto de dirigir Eu vou Parado Todo mundo reclamando Eu olho todos os topos de árvore E começo a agradecer E vou olhando as árvores E agradeço Eu agradeço Eu chego num lugar tão feliz Aí é que tá Sofrer O sofrimento existe Mas persistir no sofrimento é burrice Ele pode ser opcional Ele existe Ele vem Morrer um filho Não tem o que falar Não tem Mas assim Tudo Existe uma frase Que é do Chico Xavier Tudo passa Tudo nessa vida passa Eu tenho que falar Isso também passa Tudo passa É o texto mais bonito Que é tipo assim Ele diz que existem momentos bons e ruins na vida Que os bons estão ali Pra você saber que os ruins virão E vice-versa E que a vida é feita de momentos Você tá na terra Terra Come essa coxinha feliz Agradece Para de não ser caprichosa com você De manhã você vai que nem Capricha Põe a blusinha Fala Ah, tô bonitinha Põe um brinquinho Capricha Capricho na vida Muda tudo Você entende o que eu tô falando? Aí você começa a caprichar Você começa Tua cara brilha Aí vem emprego Vem tudo Vem amigos que você nem lembrava Tudo bem Vamos fazer isso hoje Isso é uma Ó Nós somos Energia Como essa lâmpada aí Papapapá A gente vai até mil hertz Em hertz Pela física quântica Tá? Óbvio que Jesus foi pro mil hertz Buda deve ter chegado nos 700 hertz Uma pessoa Malimar Feliz Eu tô plena Tá vibrando 400 hertz 450 Muito plena Aí vem dinheiro Vem tudo Vem tudo Vem tudo Agora Invejosa Vítima 50 hertz Depressivo 70 hertz Ou você cuida da depressão Tomando remédio Indo de psiquiatra E tirando os defuntos Ou você tá vibrando em 70 hertz Aqui embaixo, nego Não tem nada ali bom Vítima 50 hertz Aqui Aí a vida é uma bosta Mas é lógico Você tá vibrando baixo Vamos levantar É isso Não é questão de hertz Nossa, arrepiai Você entendeu? Ah, reclamou Cansa Vibra Vai limpando Limpa Limpa o que te faz mal Agradece Você começa a vibrar Em 400 500 hertz É dinheiro que não acaba mais É cliente que você vai ter Eu sei Porque eu explico isso Vibra alto Reza Reza Vai na internet Tem lá Som de 471 hertz 470 hertz Amo Tem também O que eu mais gosto É 471 hertz Põe lá pra dormir Amo Então, filho Toma o banho Escutando Aí você vai, sabe Você começa aquilo Você fala Meu Deus Eu sou una com Deus Cara, eu tinha esquecido Que isso aqui É junto com o homem E na hora que eu falo isso Meu coração vibra isso Entendeu? E aí a vida vai Vai Sobre isso? Vai Para quem está precisando Atrair dinheiro Tá Banho de alpiste Primeira coisa Joga alpiste Nesse chão aqui Minha filha Nessa bancada Dois litros É bom Banho de alpiste É bom Banho de alpiste Alpiste de passarinho Dois litros de água Duas colheres de sopa de alpiste Serve, ferve Uns cinco minutos Coa Passa pano aqui Passa pano na bancada E o seu corpo Do pescoço pra baixo Primeira coisa Segunda coisa Muito, muito Segunda coisa Soprar canela na casa Todo mundo já sabe Terceira coisa Um banho Um escaldapé Sabe o que é escaldapé? Só o pé na água Antigamente Você sabia que tem mais de 500 furos Embaixo do pé? São os Nós temos os sete chakras Um pé Um pé Tem um monte Você faz o escaldapé Que não entra Você vai pôr Louro Você vai pôr Canela Um pedaço de canela Três pedaços de louro E põe umas gotinhas de arnica Tá? Ferve Aí você pega uma bacia Um balde Pá Põe o pé lá Cinco minutos Pra aquela fartura Entrar no teu pé Você vai ver O caminho do dinheiro Que você tem Quer aprender a fazer No mínimo 100 reais Todos os dias Com o seu celular Ou computador Com a nova estratégia De 2024 Com uma simples estratégia Eu vou te ensinar A criar uma estrutura Que te fará ganhar dinheiro Todos os dias Pela internet Mas um detalhe Só dá certo Se você realmente Fizer o que eu vou te ensinar Aplicando essa estratégia Eu tenho certeza Que no máximo Em 48 horas Você consegue fazer A sua primeira venda Você quer aprender? Então clique no primeiro link Da descrição Que irei te explicar melhor Como tudo funciona Mas corre A lista de pessoas Para aprender também É grande E eu tenho um número Limitado Então não perca tempo E mude de vida Em 2024 Te espero lá Ótimo Vamos pro pessoal Camila Moreira Braga 28 do 12 de 94 Vida espiritual Interessante Ainda bem que você sabe Mês passado Bateram duas vezes No meu carro E tive duas quedas Também Com luchação no pé Isso aí é inveja Não tem nada a ver Com a tua parte espiritual Inveja de uma mulher Mais velha Há seis anos Não sei quem é Você vai ver E pronto Depois Você Quando a gente bate Muito o carro Quebra o freio de mão É inveja mesmo Mas você É assim de encosto Querida Igual essa menina aqui Virgem capricórnio Você tem que fazer O curso de reiki Velha Faz o reiki Número um e dois Pelo menos Aí você vai se auto aplicar Toda manhã Eu tenho esse curso online Se quiser Você vai se auto Eu tenho dois mil e duzentos alunos Do mundo inteiro A turma não tem nada Médico Ó Você se auto aplica Comigo ou sem mim E você vai equilibrar Os seus chapos Vulgo fechar teu corpo Você tem o corpo aberto Então tem que fechar É isso Ou faz um curso de médium Gabriel Costa Serafim Dezoito do doze De noventa e quatro Por que a vida financeira Profissional Anda em círculos? Ele falou o que ele faz? Não Você não tem inveja Em cima de você Mas você tem mesmo Só dois anos Há dois anos Um homem Jogou uma praga em você E a praga é círculo Ó Pá, 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 pá Faça o ritual da praga, tá? Coitado, Gabriel Agora Lucas Maciel Vinte e sete Ou Vinte e quatro do sete De noventa e quatro Vida Profissional Qual profissão? Ele é meu diretor Ele é apresentador Não, tá não Ele é apresentador Ele tem Ele tá fazendo um programa agora Ao vivo Todo dia Meio dia Self-service Que chama E ele é apresentador Na Recó também Muito inteligente Ele tá se sentindo Pra ele hoje Hoje Ele tá achando Que o Paredo Tá fechado O caminho dele Tá fechado Ele vai pra um lado Ele quer mais coisa Ele vai pro outro Queridinho Depois do seu aniversário Com certeza Você vai no ano No ano cinco Vai ter grande revolução Na área profissional Pra melhor Vai ser um dos anos melhores Da tua vida Não vejo nada ruim O que eu acho É que É Você tem que parar Pra pensar E definir bem O que Um caminho Ou dois só Não dez Entendeu? Ele assim Ele falou Tenho quebrado Algumas coisas Trabalhado muito Que coisas, Lucas Você tem quebrado Especifica E eu quero saber dele A vida amorosa Porque Tipo assim Nunca namorou na vida E a gente Morre de vontade De desencalhar ele Nossa Ele nunca namorou? Lógico Ó menina Ele tem o Mulu de frente Ele tem o que? São Lázaro Ela sabe o que é São Lázaro Mas explica pra gente São Lázaro Você tem mediunidade de cura Portanto E você tem Sabe que ele tem Xangô também Ele tem Xangô? Ele é gentíssimo Então Você tem o Mulu Vai procurar o que é o Mulu Então O que acontece? Vai devagar Você é sério Você é chato pra caramba Chato assim Analista Ele analisa as coisas Então não é qualquer pessoa Que vai agradar E chato normalmente também Não tem qualquer pessoa Mas tem gente que ia acima da média Ele tem São Miguel Arcanjo Então faça os 21 dias De São Miguel Arcanjo Amor vai demorar No mínimo 10 meses Mas vem, tá? É isso Márcia Conta pra gente Qual é o pedido Mais inusitado Assim que você Costuma receber Tipo Vem uma pessoa e fala assim Ai meu Deus Eu quero fazer ele voltar pra mim Essas coisas loucas Mulher quer homem E homem quer dinheiro Mulher quer homem Pode ter 28, 29, 40, 50 Ela quer uma Ela precisa de um homem Gozado, né? Ainda agora Uma mulher sem homem Ela se sente sozinha muito E o homem Não nem pensa em mulher Ele quer dinheiro O gay também O gay que é amor O gay que é muito, muito, muito amor Gay é muito amor Eu sou a rainha dos gays Eu amo os gays Eu preciso entrar nesse negócio Não é, Fábio? Como é que é? LGBTQI Não, né? Na festa deles Lá na Paulista Parada gay Estou louca pra ir, viu? Estou louca pra ir Então, assim Pedido inusitado Quero matar minha sogra Eu acho Eu vou matar minha sogra Quer ver um pedido inusitado? Quantos anos que eu tenho Programa de rádio FM 95.7 Rádio Mundial É líder de audiência Toda terça às 10 20 anos Tá Alô, minha senhora Ao vivo, tá? Se quiser mandar falar ao vivo aqui Pode adorar o que a pessoa fale Alô, minha senhora Tudo bem Eu Tudo bem Qual o seu nome? Meu nome é Mafalda Sei lá o nome da mulher Papapá Só data de nascimento Papapá Pois não Vou dar o nome do meu marido Falei, pois não André, papapá Data de nascimento Agora vou dar do meu amante José Carlos Não sei do que Dona Marcia Fico com qual? Ah, pelo amor de Deus A mulher deu o nome E a data de nascimento Você acredita? Eu falei Eu vou presa, minha senhora Eu falei Você tá louca? Isso ao vivo no telefone Ao vivo Pra todo o Brasil ouvir Tava no meu YouTube No meu Instagram Fora rádio E o nome de todo mundo O nome completo Ela deu até a cada dentária Dos caras Eu falei Seu marido é corno A senhora faz uma coisa dessa No ao vivo Ao vivo Acontece É tipo loucura, né? Muita loucura Muita loucura A outra Eu não aguento a minha sogra Eu mato Eu não vou continuar A senhora acha que eu vou pro inferno Se eu matar Eu falei Não, vai pro céu É Sua louca Para de ser doida Sua louca, pô Vou pro céu Ela vai pro esquento Mas eu falo mesmo Mas tem que falar Tenha vergonha na cara O que que é isso? Mas tem que falar Coisas horríveis Mas você já teve alguma visão Assim Você viu uma pessoa Aí ela te passou um nome Lá E a data Eu vi morrer, né? E aí Vou te contar E aí simplesmente Você não conseguiu falar Ou você sempre fala? Sempre falo Eu só não falo de traição Eu falo traição A senhora contrata um Detetive Vai me matar Seu marido vem aqui me dar um tiro A senhora tá louca? É Não Agora teve um Foi bochar Bochar Eu previ a morte dele Foi horrível Ah, eu lembro disso Então, menina Sabe assim Eu não tô nem pensando na história Eu nem sei como foi Eu só sei que eu vi a morte dele Então, assim Tem coisas É que eu não gosto Você sabe Eu não preciso Eu não preciso dessa mídia Nunca precisei E eu não Sabe? Ai, fantástico Vai acontecendo O povo sabe O povo sabe Quem presta e quem não presta Nesse meu trabalho Mas, assim Acontece tanta coisa no dia a dia Tanta coisa para artista Artista, então, minha filha Quer aprender a fazer no mínimo 100 reais todos os dias com o seu celular ou computador com a nova estratégia de 2024? Com uma simples estratégia, eu vou te ensinar a criar uma estrutura que te fará ganhar dinheiro todos os dias pela internet Mas um detalhe, só dá certo se você realmente fizer o que eu vou te ensinar Aplicando essa estratégia, eu tenho certeza que no máximo em 48 horas você consegue fazer a sua primeira venda Você quer aprender? Então clique no primeiro link da descrição que irei te explicar melhor como tudo funciona Mas corre A lista de pessoas para aprender também é grande E eu tenho um número limitado Então, não perca tempo e mude de vida em 2024 Te espero lá Astrologia, Márcia Muita gente fala com você por conta da astrologia Do mapa É maravilhosa a astrologia A astrologia nada mais é que o estudo dos astros Ela tem aí milênios, né? Três séculos mais ou menos Até três mil anos antes de Cristo Já se falava em astrologia A posição dos astros modifica a vida do ser humano na Terra Porque cada astro tem uma função na nossa psique Tá? Sim Então, que astro, no dia que você nasceu, que astro que estava no comando? Então, o que estava te comandando? Quem que estava na casa seis? Quem que estava na casa dois? Aí vai te direcionar Como eles mexem, como a lua também mexe Como as águas mexem Como as águas só Você não vê? A lua tem quatro fases Tem a lua crescente que você fica feliz É que ninguém percebe A lua minguante, fica triste Ela mexe na gente O canceriano, principalmente E o libriano tem que ver isso A lua mexe muito com vocês Então, assim Os astros te dão a possibilidade de mudar a tua vida de ano em ano Um exemplo, por exemplo A casa seis é a casa da saúde Que eu gosto muito porque eu cuido bastante da área da saúde Se você me entra com Júpiter, esse ano que entra Eu vou ler lá Ixi, ela está com Júpiter na casa seis Júpiter você vai ter problema de ciático, de coxa e de fígado Então, eu já falo Não beba esse ano A tendência que os astros te trazem De ter tal saúde prejudicada em tal lugar De ter mais filhos, de não ter mais filhos Aonde que pega Onde que está um Saturno que é o mais pesado Então, assim É sensacional Eu acho que todo mundo tem que ter direito De ter o seu mapa astral uma vez Que seja uma vez na vida Sabe? Nasceu o nenê E você dá bem detalhadinho tudo O quê? E eu ainda gravo Eu gravo No amor, tua vida vai ser assim, assado Assim, assim, assim Do trabalho, assado, assado São três perguntas que eu deixo de fazer E o resto eu mando Casa, tudo detalhado É um trabalho do cão, né? Mas, assim Eu gosto de fazer Gosto muito